A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Nesta luta do bem contra o mal De um lado a inocência De outro a perversidade Qual lado triunfará? Acompanhe para descobrir quem será O vencedor da Corrida do Ouro Mas olha, olha, olha Vejam quem eu encontro Esse mundo é muito pequeno Não é mesmo? O senhor, doutor Fontoura Eu mesmo, Marcos E pelo que vejo Esta é a moça com quem você se casou Essa é Lídia, minha mulher Que prazer, minha senhora Aliás, eu e seu marido Nós conhecemos em circunstâncias muito especiais Eu posso me sentar? Eu gostaria de contar a sua esposa As coisas Porque passávamos juntos, Marcos Com licença, hein? Olha aqui, olha aqui, doutor Fontoura Eu queria conversar com o senhor Em particular, um momentinho Pera aí, não me diga que Casado há tão pouco tempo Já tem segredos pra sua esposa Não, 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 não Eu e Lídia não temos o menor segredo Um para o outro Mas o senhor talvez tenha algum Que não gostaria Que a sua senhora descobrisse, não é? Bem, bem, quer dizer Às vezes acontecem certas coisas O senhor ainda gosta muito De fotografias, doutor Fontoura Eu acho que ainda temos algumas Que tiramos quando o senhor Quando o senhor me vendeu Aquele apartamento Sabe, querida O apartamento onde eu morava Antes de me casar Você conhece, né? Foi do doutor Fontoura Foi do doutor Fontoura Que me vendeu Ah, sim, sim Muito bonitinho Pena que seja um pouco pequeno Senão poderíamos passar uns tempos lá, não é? É, aquele é apartamento Para rapaz solteiro Eu tenho até vontade De passar adiante Quem sabe Se o senhor não arranja alguém Que esteja interessado Em me comprar aquele apartamento Doutor Fontoura Eu passo Eu passo no seu escritório Para acertarmos detalhes E levo também As fotografias Que tiramos E tal amanhã É, é, é Tá bem, tá bem Amanhã eu conversaremos Às duas da tarde Eu passarei pelo seu escritório Eu estarei à sua espera Bem Agora se me darem licença Mas o senhor não tinha Umas coisas interessantes Para contar? Quer dizer, tinha Mas não era Não era nada de importância Fica para outra oportunidade Aliás, meu senhor Félio já trouxe o carro Lá está Minha senhora Foi um prazer Doutor Doutor Fontoura, não é? Isso mesmo Fontoura Ao seu disposto Passe bem Passe bem, Marcos Até amanhã Estarei no seu escritório As duas sem falta Me aguarde É, então deixa eu ir embora Passem bem Passe bem Que homem estranho Estranho por quê? Ele se aproximou de nós Com uma cara de poucos amigos Pensei até que fosse agredir você No entanto O doutor Fontoura é assim mesmo É um brincalhão Faz muito tempo que você se conhece? Muito, muito Aliás, para falar a verdade Ele é mais amigo de meus pais Do que meu É advogado Já atrapalhou para o meu pai, não é? Fez alguns contratos Coisas assim Sou o uísque aqui E o suco da boca Ah, muito obrigado Muito obrigado Por que você falou em vender Aquele apartamentozinho? Bom, porque agora Para mim Não tem nenhuma utilidade, não é? E não seria preferível Alugar do que vender? É sempre mais uma propriedade Para incorporar ao seu patrimônio É, é, é Talvez seja uma boa ideia Se bem que hoje em dia A aplicação da venda de um imóvel Dê mais resultado Do que o aluguel do mesmo Bom, mas ela não tem nada decidido Ainda não Amanhã vou conversar Com o doutor Fontoura E conforme o que ele achar Eu me decidirei Ele é muito entendido Nessa modalidade de negócios É um bom conselheiro Ah, mas tome seu suco Antes que esquente É muito bonito Entardecer visto daqui É, hoje fez um lindo dia E a tarde não fica atrás Como vão ficar as coisas Agora que o seu Osmar morreu? Ninguém sabe Só depois da leitura do testamento É que ficaremos à paz Das disposições E será que vão mandar Os empregados embora? Não creio A casa é muito grande Precisa de quem cuide de tudo Se depender de mamãe Todos ficarão Mamãe gosta muito daquela casa Por ela moraria ali A vida inteira Eu também acho Uma casa muito bonita Parece casa de filme Com piscina Jardim E tudo mais É uma verdadeira mansão Muito bonita Bem imobiliada O dinheiro faz muita coisa Pena que o tio Osmar Quase não aproveitasse Ele foi sempre doente? Não Quando saiu do Brasil O tio Osmar Era um homem forte E saudável Lá fora foi que adoeceu Voltou envelhecido E muito mudado Coitado Parecia um bom mundo Conversava muito comigo Quando eu ia trocar a roupa da cama Dizia coisas agradáveis Vamos voltar? Mas está ficando tarde Daqui a pouco anoitece E mamãe vai dar Pela nossa ausência É O que é bom Dura pouco Raquel Sim? Você gosta mesmo de mim, não é? Você não acredita? Não é isso É que Bem Eu também estou gostando muito de você João Raquel Vamos voltar para casa Mas sempre que houver oportunidade Nós sairemos juntos Talvez nos dias de minha folga Estamos combinados então Você me avisa com antecedência E eu arranjo um pretexto Para ficar fora de casa Faremos bons programas Aquele carro? Ia numa corrida louca Mas era o carro de Marcos E Dona Lidia estava com ele O que? Será que eles nos viram? Dona Lidia eu não sei Marcos, porém Eu tenho certeza de que nos viu Vide a relance Ele olhando para nós Mas não há de ser nada Marcos é meu amigo Sei É bom confiar desconfiando Vamos para casa Vocês demoraram? É Demos uma volta grande Paramos num bar Para uma bebida Foi ótimo Tia Leucádia Eu vou pôr o carro na garagem Vá subindo, meu bem Eu não demoro não Está certo Você gosta muito do seu marido Não é, Lidia? Por que diz isso, tia Leucádia? Pelo modo como você olha para ele É o olhar de uma mulher apaixonada É Eu gosto muito de Marcos Tenho loucura por ele Seria capaz de fazer qualquer coisa Para não perdê-lo Qualquer loucura Que modo de falar, minha filha Você se casou praticamente ontem Não vai Nada Nada vai afastar vocês dois Um do outro Você não perderá o seu marido Pelo menos enquanto tiver dinheiro Bobagem minha Eu vou entrar Com licença, titia Coitada Como está enganada Marcos é um oportunista Só quer saber do dinheiro Ele não ama essa menina Eu tenho quase que certeza Quem é? Quem está aí? Venha para o claro para que eu veja Quem é? Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Não se assuste Sou eu apenas Eu acabei de chegar da rua Gostou do passeio com o João Paulo? Eu tinha certeza de que você havia nos visto Claro O casalzinho de mãos dadas pelo meio da estrada Lídia também nos viu? Não Lídia é uma bestalhona Que quase não presta atenção a coisa alguma Está sempre no mundo da lua Belo juízo você faz de sua mulher É uma idiota Perdidamente apaixonada por mim E acha que eu também estou morrendo de amores por ela Você já fez os seus planos, não é? Vai tirar todo o dinheiro da pequena E depois dá-o fora Como tem feito tantas vezes Está com ciúmes? De você? Já foi tempo Hoje de você eu quero distância Hoje não parece Está aqui nesta casa trabalhando para vigiar os meus passos Aí é que você se engana No começo eu confesso que vim por sua causa Mas agora um motivo é outro Não me diga que está caída de amores pelo João Paulo E se eu estiver? Azar o seu e o dele Você não é flor que se cheire E ele é um idiota sem iniciativa Vão formar um belo par Você não presta, Marcos E acha que todo mundo é igual a você Eu quero Quero e vou mudar de vida E João Paulo é um bom rapaz Cheio de bons sentimentos Que fará a felicidade de qualquer mulher Meu amor e uma cabana Só mesmo um idiota como você Cairia numa dessas Olha, mas siga o meu conselho, viu? Sejam discretos Por pouco Lídia não viu vocês Em mãos dadas passeando Sejam mais discretos Não temos coisa alguma a esconder Não, né? E se Dona Leocardia descobrir esse namoro? Melhor para ela Não vai manter o filho amarrado na barra da saia Pelo resto da vida Ou eu creio que já falamos demais Com licença Doutor Marcos Tem toda Dona Arrumadeira Triste fim de uma mariposa Virar doméstica Que decadência Bem se diz que a vida fácil Anda cada dia mais difícil Tiota Pensa que todo mundo é cafajeste igual a ele Vou ver se Dona Leocardia precisa de mim Você gosta muito de conversar com o Marcos, não é, Raquel? Dona Lídia A senhora estava aí no escuro? É Eu fui a copa tomar um pouco d'água e ouvi vozes na garagem Vocês já se conheciam antes Doutor Marcos? Qual nada? Não, não, senhora Vi seu marido pela primeira vez aqui nesta casa Não pensa nada demais Não Eu nunca penso nada demais, Raquel Mas vá cuidar do seu serviço, que é melhor, vá Sim, senhora Com licença Essa arrumadeira é muito titulante Preciso tomar conta dela Bom, Zé Lão Estou aqui, doutor O que não? É o lugar marcado Entre no carro Olha, enquanto percorremos esta avenida Poderemos conversar mais à vontade, viu? Eu recebi o seu recado Queria falar comigo? Queria Aconteceu alguma coisa? Não, olha Não aconteceu nada E isso é que não está certo, não Você não é tão bom quanto me disseram Ainda não deu conta do serviço É, mas eu posso explicar, doutor Acha? Acho bom então que explique mesmo, hein? O Marcos está feliz da vida Casado com a moça rica E está desfrutando do bom e do melhor Quando já Já deveria estar Debaixo da terra, né? É, aqui nos últimos dias Ele esteve sempre acompanhado Por alguém da família É, né? E eu não pude pegá-lo sozinho Mas agora É, a casa onde eles moram É grande E fica em lugar assim Sem muito movimento Se você entrar lá Durante a noite Talvez possa fazer o serviço Eu também já sei disso, doutor Sabe, né? Só pode confiar em mim Bom, antes que o mês acabe Eu faço o serviço no camarada Antes que o mês acabe Se não terminamos nossos entendimentos E vou arranjar outra pessoa Eu só espero Note bem Até o fim deste mês E agora Pode saltar Não convém Que nos vejam juntos, né? E lembre-se, hein? Só espero até o fim do mês Pode estar sossegado, doutor Bem antes do fim do mês Eu faço o serviço Acho bom mesmo É, não posso perder mais tempo O homem está uma fera É, o Marcos ainda não entrou na grana Como é que você sabe? O testamento só vai ser aberto amanhã Que é quando faz sete dias da morte do coroa Ah, e o que tem o testamento com o resto? Mas você é burra mesmo, hein? Não vê logo que só depois de conhecidas As disposições do testamento É que Marcos poderá dar o golpe Em cima da Aleijadinha Mas que mania Que vocês têm de chamar Lídia de Aleijadinha Gente, ela não é má pessoa Eu tenho até pena dela Nas mãos de um camarada como o Marcos Um explorador Ele é capaz de transformar a vida daquela moça Num inferno Só se eu não o conhecesse Problema deles A Aleijadinha não se enxerga Querer casar com um cara boa pinta como o Marcos Só mesmo a troco de muito dinheiro Vocês dois são iguaizinhos Não presta ele nem presta você Ah, você agora vai dar uma de boazinha A última hora, é? Se João Paulo pudesse mesmo se casar comigo Eu esquecia do resto O quê? Não, peraí Casar com um pronto Filhinho de mamãe que não tem onde cair morto Só mesmo na sua cabeça Tudo começou de brincadeira Mas a verdade é que eu estou gostando mesmo dele Pois faça bom proveito Imagine só Casar com um panaca daqueles Só mesmo da sua cabeça Tem alguém aí fora Fique atrás da porta Quem é? Sou eu, Lídia Se a Leucádia vai precisar do carro Sim, senhora, dona Lídia Eu já vou Não demore Agora mesmo Será que ela escutou o que dizíamos? Claro que não A Leijadinha vive no mundo da lua Pensando no seu adorável marido Aquela Aquela não vê e nem ouve coisa alguma Ainda bem que você não demorou na rua, Catinha Alguma novidade? É, o doutor Ismael ligou Ele está vindo para cá Vai ler o testamento para a família Ah, o testamento? Boas falas Creio que finalmente ficaremos a par das disposições de Osmar Eu estou doida para receber a parte que me toca e cair fora Aleijadinha que se entenda Mas seu rico marido comprado a peso de ouro Ah, já está de volta, Tia Leucádia Ainda bem A campainha Vai ver que é o doutor Ismael Olá, doutor Ismael Seja bem-vindo Finalmente chegou o dia Ah, finalmente Muitas histórias Muitas histórias se cruzam nesta corrida atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A Corrida do Ouro